Música A gente não chega até o final desse pubhunt Música Fala galera, hoje é o último pubhunt da nossa vida Não, da vida não né, tá sendo muito dramática A gente provavelmente vai ter vários outros pubhunts Mas aqui em York a gente não vai fazer tão cedo na verdade Então sim, vamos fazer outro pubhunt E o primeiro lugar que a gente vai agora é o Revolution Esse pub na verdade ele é um bar né Tipo se tu vai num sábado assim, é um bar sem um pub né Eu quis dizer que é quase uma night pra eles assim Porque é um club Só que eu vi que tem vários coquetéis bem tipo diferentões E é o que a gente quer ir conhecer E um recadinho paroquial minha gente Todos os pubs que a gente tá indo É aqui no centro de York Então o dia que você estiver aqui no centro de York Você pode fazer em um dia, uma tarde A gente vai fazer esse pubhunt em uma tarde A gente escolheu três ou quatro pubs Vai depender do nosso tempo aqui hoje E sim, você pode fazer tudo andando tá Ninguém quer ser não antes de carro Depois que você for pra um pub, por favor E aí 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 Galera, a gente chegou aqui no Revolution E eu tenho quase certeza Que a gente vai permanecer aqui até o final Acabou o pubhunt Obrigada pessoal Foi maravilhoso Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever Gente, olha só o que a gente pediu Esse aqui Ele é um drink que vai até leite Vai... Que ele... Como é que é? O Jack Daniels, one of Tennessee É... Vai... É um russo o nome desse aqui, ó Desse aqui Vamos experimentar Meu Deus É muito bom Nossa Um drink com leite Meu Deus Parece um Nescalzinho Mas é tipo... É bom pra caraca Nossa, é demais Esse aqui é o que? Vamos ver É o Pornstar Martini A gente mora aqui, mas a gente continua com o sotaque Não é Pornstar Martini Pornstar Martini É, Martini Ele sabe, né? E vem ainda... São mais assim Ah, esse aqui é o Pornstar Martini Mas ele ainda vem um shot de alguma outra coisa É, eu acho Aí eu espero que seja água, né? É porque é Martini o nome, mas no drink, no cocktail, não diz nada de Martini Então eu acho que esse é o Martini Não, é pro seco Tá escrito ali Só que assim, tudo tem um preço, né minha gente? Vocês acham que... Esse aqui custou... Esse aqui hoje tá na promoção, né? Hoje é dois por um Mas ele custou 9,50 9 libras de 50 Esse aqui Mas ele veio dois porque tá na promoção, beleza E esse aqui custou... Esse aqui custou 9,50 também Então quer dizer, tipo, é um bar caro, mas é um bar que vale a pena vir O lugar é incrível, é bonito, é bem decorado Ele é bem do lado do rio aqui, que corta a cidade E agora a gente tá saindo do Revolution Gente, esse Revolution é demais Vão vontade de passar a tarde ali bebendo Amanhã já não é novo Só não que é minha, amanhã de novo Ai, almoçar aqui deve ser bom mesmo É uma ótima ideia E agora a gente vai pro The... The Mountains The Mountains The Mountains Então, gente, agora a gente tá num pub bem... England pub E eu tô tomando aqui uma cidra E ele tá tomando uma... Chocolate 9% 9% de álcool Ah, outra coisa, gente Que eu não lembro se eu falei isso no primeiro vídeo que eu fiz de pub hunt É que pub, eles não vêm te servir na mesa Você tem que chegar ali no bar, escolher a tua cerveja Você pode pedir um shotzinho assim pra provar qual cerveja você vai gostar e tudo mais Mas eles não vêm te servir na mesa Você tem que ir ali, escolher a cerveja que você quer, pagar E depois pra levar ela já pra sua cerveja, sentar, tomar e tudo mais Sam, você tem alguma coisa a declarar? Muito boa Estou bem, estou bem É bem forte É bem forte Não gosto Ah, e quanto custou? Só pra pessoal ter uma noção, assim Esse aqui, essa... Demorando Esse foi 4 Esse pub, o The Mountains, ele fica bem próximo à estação Então quer dizer que se você estiver saindo do centro da cidade e indo em direção à estação Você pode passar aqui pra tomar um pint, galera E agora, meu povo, nós vamos para um pub Que na real, ele é bem num... Peraí que eu tô bêbada já Agora a gente vai num pub que fica bem próximo de um ponto turístico Que é perto da Shambles, perto do Market Shambles, que é o The Cat Market E aí Se inscreva no canal. Galera, a gente chegou aqui no The Cat Market, é o The Cat Market, né? É o mercado do dog, né? Não, do gato. Olha, a gente está aqui tomando. Eu acho que a outra vez que eu tomei a gente estava meio estragando. Quanto que custou cada um, sabe? Olha, a gente pediu... A gente vai ter que ser sincero com vocês. A gente pediu uma pizzazinha. Passamos no terceiro pub depois de uma hora e meia. A gente pediu uma cerveja de napolitana por 10 libras. Não, não, pelo amor de Deus. Uma cerveja de napolitana? Uma pizza de napolitana. A gente pediu por 10 libras. E... Foi... O mercado Chambles é naquela rua. Vocês amam naquela casinha? A Chambles é bem ali. Aqui é o mercado Chambles. Então, tipo... É como se fosse um camelôzão, assim. É, o mercado público também. É, o mercado público. Tem frutas. Tem frutas. Tem várias coisas pra vender aqui também. E se vocês atravessarem essa parte da rua aqui e forem pro outro lado, tem a loja da Disney. Tem uma praça que sempre tem eventos e feiras e coisas legais aqui de York. Inclusive, nessa praça aqui, que fica desse lado de cá. Ela... Tem... Eles fazem a feirinha de Natal, que é linda demais. Se você tiver a oportunidade de vir aqui no Natal, vá nessa feirinha que tem ali. Que é incrível demais. Tá legal. Sim. Sim. dia. Da. 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 E depois. Do. 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 bom então foi isso galera a gente encerrou o pub por hoje porque a gente está com tempo meio curto a gente queria ainda no the black swan mas a gente já foi na verdade queria mostrar pra vocês black são um lugar bem legal também de ouro lexan do white black swan vou deixar aqui o endereço dele também que é um dos pobres é um pouco bem gostoso também é outra coisa que queria falar pra vocês aqui não é comum é a da gorjeta como se fosse nos estados unidos nos estados unidos é bem comum e aqui é meio que obrigatório a gorjeta que não é aqui quando você quer ser gentil com um garçom né algum barman que tá servindo tudo mais é você pode dar a gorjeta ou você pode dizer tipo a um pra você também tipo uma cerveja para você também aí ele vai pegar aquele valor e vai ou beber ou fazer sei lá botar no salário dele não sei mas é bem comum eles fazerem isso a se quiser dar gorjeta ele vai lá e paga um país para o garçom pra garçonete para ela entenda então é isso galera encerrei uma bagaça por hoje você curte esse vídeo pra frente dá um like nesse vídeo não esquece se inscrever no canal eu adoro ver ficar crescendo a gente adora não esquece também de ativar o sininho da notificação assim sempre que rolar vídeo de novo YouTube vai te avisar um beijo e até o próximo vídeo